Olá pessoal, eu sou o Júnior Cabral. Hoje irei falar sobre o Ste-Card. É um cartão prático e econômico e a maneira mais econômica de você usar o transporte público em Londres. Tem em conta que nos ônibus não aceitam mais pagamento em dinheiro, daí a necessidade de você adquirir um cartão. Também existe outra forma. Se você comprar um passe através do cartão Travelcard ou se você tiver uma conta bancária e possuir um cartão de crédito ou débito, contactless, esse cartão aqui tem um chip e não requer senha. E como você pode adquirir o cartão Oyster? Você pode adquirir e comprar ele nas estações de metrô de Londres ou em alguns locais comerciais. Você pode colocar crédito diário, semanalmente ou mensalmente, da forma que mais te convém. Mas, por exemplo, tem em conta, pessoal, se você colocar crédito e utilizar o metrô de Londres, tem em conta a zona que você vai utilizar. Porque quanto mais zonas, mais caro fica. Então, tem em conta, você veja a zona que você vai utilizar para colocar depois crédito no seu cartão. Então, pessoal, uma dica muito importante também. Você precisa registrar o seu cartão Oyster. Imagine que você coloca crédito para o mês todo e passado um dia ou dois dias você perde esse cartão. Você perdeu dinheiro no cartão e perdeu todo o crédito. Se você tiver registrado esse cartão, você pode ganhar um novo cartão e recuperar todo o seu crédito. Então, é muito importante, pessoal. Você precisa registrar o seu cartão Oyster. Oyster. E como você consegue registrar? Você pode adquirir esse formulário nas estações de metrô de Londres. Você preenche os seus dados. Ou também você pode visitar o site. Está aí no vídeo para você. Você pode visitar o site e registrar o seu cartão. Não somente para registrar, mas também existem muitas outras informações importantes como consultar preços, horários. Enfim, uma série de informações muito importantes, pessoal. Não esqueça esse detalhe, pessoal. Então, agora eu vou fazer uma pequena demonstração. Vou colocar um crédito no meu cartão de forma top-up e na máquina do metrô de Londres. Então, pessoal, se você gosta do meu canal, se inscreva no meu canal, curte aí, compartilhe com seus amigos e vamos que vamos! O meu cartão, vou esticar. Tem diversas formas para carregar, mas eu vou aprender a mostrar uma. Vou apresentar o meu cartão. E eu quero um R$10,40. Eu quero colocar 5,40. Eu quero colocar 5 libras. Eu quero colocar 5 libras. E aqui está pedido, eu vou colocar a nota. Então, eu vou apresentar o meu cartão. Aqui eu tenho um R$10,40. Vou pegar o meu troco. 5 libras. Eu carregui apenas 5 libras. E é isso. Já está completado. Eu tenho aqui diversas catracas. Mas tem uma de preferência aqui. Onde, se vocês tiverem malas, crianças, podem passar tranquilamente por aqui, que é mais rápido. Vou, passei. Uma dica para vocês. Pessoas com crianças, com malas. Melhor para passar para essa catraca. Aqui, os passageiros estão passando o cartão Whister nos sensores das catracas. Muitos estão saindo e outros estão entrando na estação no metrô de luna. E aí, portão? Para passar para a gente. Não há mais uma águera. E aí, portão? A gente estava para a gente. E aí, portão? Número de você, para o bão, para a gente. Quem vai fazer a gente ir para você e a gente. E aí? E aí. Quero que você tem que ir para você? Tchau, tchau.